As imagens do circuito de segurança mostram o homem de camiseta branca entrando na farmácia. Por outro ângulo, ele aparece do lado de dentro, no alto do vídeo. Um funcionário chega e conversa com ele. O criminoso aproveita então que ninguém está vendo e esconde vários produtos dentro da calça. O gerente regional da rede de drogarias, que não quis ser identificado, conta que o ladrão aproveitou da distração para levar apenas produtos caros. Sempre pede um produto mais barato, envolve a equipe ali, pede um copo com água. E quando o colaborador vai pegar essa água, possivelmente tomar o medicamento, ele ali muito rapidamente ele leva esses produtos de valor agregado maior, que geralmente são os dermos cosméticos, filtros solares caros, filtros solares importados e produto de beleza. Imagens do circuito de segurança de uma outra drogaria da mesma rede mostram o mesmo criminoso. A estratégia é igual. O bandido aproveita a distração de funcionários para roubar cosméticos e protetor solar. As imagens foram gravadas com dois dias de diferença. Além disso, a suspeita é que o bandido tenha roubado produtos de outras unidades da rede de drogarias. A ousadia é tanta que ele até já recebeu um apelido dos funcionários. Nós apelidamos ele de gordinho do sandal. Geralmente ele leva o sandal e também outros produtos da linha de dermos cosméticos. E a empresa não sofre apenas com furtos. Preste atenção nesse vídeo. Dois homens chegando na farmácia. Um está de camiseta azul e outro de camiseta branca. As imagens internas mostram o de camiseta azul, armado, rendendo o gerente da unidade. Ele vasculha o escritório, pega dinheiro, celular e até a aliança do funcionário. Depois, manda o homem deitar no chão. Por outro ângulo, é possível ver o de camiseta branca roubando o dinheiro que estava no caixa. Repare bem que na movimentação, o criminoso deixa a identidade cair do bolso e nem percebe. A Record TV Goiás teve acesso ao documento, mas por conta da legislação, não vamos mostrar a foto nem o nome do assaltante. Mas veja que ele nasceu no dia 4 de julho de 2003. Ou seja, tem apenas 14 anos. Geralmente coloca a equipe para dentro e leva todo o valor da loja. Isso quando tem cliente, vai levar pertence também dos clientes, bolsas, celulares, joias. Também de colaboradores, já aconteceu várias vezes, eles levarem celular, aliança, corrente, pertences. Eles obrigam as pessoas a buscarem os pertences guardados para crescer o valor do roubo deles. A rede Drogarias tem 33 lojas na Grande Goiânia. No mês de dezembro do ano passado, foram 26 assaltos. Só na Avenida Assiste a Teubriã. E na continuação, a Avenida T7, foram 10 assaltos nas três lojas. Estas outras imagens mostram o criminoso entrando na drogaria. Ele rende todos os funcionários e tranca no escritório. Armado, ele obriga o gerente a abrir o cofre, pega o dinheiro e vai embora. O gerente da empresa diz que os funcionários estão com medo. E com tantos assaltos em drogarias, acredita que o segmento precisa ter mais atenção da polícia. Está muito inseguro e particularmente aqui na capital. Nós estamos enfrentando inúmeros problemas com a bandidagem. Além de assaltos, pequenos furtos e roubos nas lojas, que tem sido muito frequente. Legenda por Sônia Ruberti